Isso é o seguinte, uma cerimônia de apresentação dos oficiais generais que foram promovidos. E aí as pessoas passaram para cumprimentar o Bolsonaro e teve, se não me engano, uma senhora que cumprimentou, essa de verde, eu acho. A esposa de verde. Isso. Que cumprimentou, deu um abraço nele, falou alguma coisa no ouvido dele, chorou. E aí o Bolsonaro teria se emocionado nesse momento. E aí eu volto a dizer, Vivian, assim, eu nunca nunca vou caçoar do choro de ninguém, sabe? Nunca vou caçoar da contusão de ninguém, da morte de ninguém. E aí, ah, sou eu, eu tenho direito de agir da maneira que eu acho adequada, pode ser que eu esteja errado, mas eu não vou caçoar. Agora, não dá para entender que está acontecendo uma tragédia hoje em dois estados que votaram massivamente no Bolsonaro e ele não mandar uma mensagem. E ali, numa cerimônia onde ele está com essa dificuldade de se desapegar do poder, aí chora, igual um molequinho mimado. Porque é isso, um moleque que não quer perder. Porque o Bolsonaro foi aquele cara que falou que, pô, a gente não pode ser um país de maricas. Bem lembrado. Que a gente não pode ser uma geração todinho, Nutella. Ele caçoava. Teve uma live, que na época era live, não era o ICL Notícias ainda, que eu cheguei e falei assim, cara, o Bolsonaro está caçoando do choro das pessoas. não tem nada mais sádico do que isso. Não existe nada mais sádico do que caçoar do desespero das pessoas. E a gente está falando do desespero de umas pessoas que estavam morrendo de uma doença que sufocava os outros. E ele fazia graça, ele imitou as pessoas fazendo assim. Entendeu? Então, esse choro, esse choro do Bolsonaro agora, é claro que ele gera, ele gera essa revolta nas pessoas, porque ele traz tudo isso de volta na memória. Não tem como. O Brasil está com mais de, eu já falei outro dia, são mais de 30 milhões de pessoas passando fome, mas tem gente que vai falar que não é 30, que é 20, que é 10. Se fosse um milhão de pessoas passando fome, sabe o que é um milhão de pessoas? É muita gente. Entendeu? quantas vezes o Bolsonaro já visitou uma região onde as pessoas estão ali famintas, estão... E tem muitas. Eu sei que o pouco que eu viajo pelo interior do país, nessas minhas visitas e temporadas nessas comunidades, eu fico assim devastado, não visitou uma vez. Não visitou os hospitais, disse que não era coveiro. Essa frase, eu não sou coveiro. Eu não sou coveiro. Quase 700 mil pessoas morreram se eu não sou coveiro. Agora, assim, a minha dificuldade de entender, queria ver o teu ponto de vista, o que é esse choro? É medo de ser preso? É tristeza? Ou é mais uma encenação, mais uma cortina de fumaça? Porque, assim, é muito difícil a gente saber o que ele pensa, né? É, e talvez seja um pouco... Porque a vida também não é assim... Não tem gabarito, né? Eu costumo dizer muito essa frase. A vida não tem gabarito. E aí? O choro de Bolsonaro é A, uma encenação. B, ele está chateado por causa da derrota. C, ele está passando um recado. D, um dog Wilson, um apito de cachorro. A vida não tem gabarito, né? Às vezes é um pouco de tudo. O Bolsonaro, realmente, o cara, ele se isolou ali e tem várias notícias dizendo que o cara está deprimido, que está aí, etc. E, realmente, alguma coisa de verdade deve ter nisso. O cara nunca perdeu uma eleição na vida dele. Ele começou como vereador e ele tinha ali um público muito cativo que elegeia ele o tempo inteiro. E os caras foram com tudo, Vivian. Acreditando que estava a ganho. Tinha uma fraude em curso. Imagina, os caras botaram quase 100 bilhões de reais para ganhar essa eleição. Na cabeça deles, não passava a hipótese de que não ganhariam. Os empresários, no segundo turno, derramaram ali nessas eleições um caminhão de dito. É aquele gráfico que começa nas doações do primeiro turno, no segundo turno. Ninguém derrama aquele caminhão de dinheiro, dinheiro da iniciativa privada, se não tem certeza que vai ganhar a eleição. Entendeu? E aí, de repente, o cara perdeu. perdeu, e é o seguinte, ele sim... Ah, medo de ser preso. Tem um pouco disso também. Medo dos filhos serem presos. Tem a única pessoa para quem ele demonstrou, pelo menos publicamente, algum tipo ali de... sei lá, de relação, até de carinho. São os filhos, de uma maneira toda estranha. Mas parece que são as únicas pessoas que importam alguma coisa para ele. E agora tem o risco dos filhos serem presos. Sim. Não é à toa que esses caras estão meio sumidos aí do jogo, né? Quer dizer, o único que não está sumido do jogo é o Eduardo Bolsonaro que apareceu no jogo, no jogo, né? Da Copa do Mundo. Mas então, acho que esse choro tem um pouco de tudo. Mas o choro que as pessoas esperavam do presidente da República nunca veio. Nunca veio. Sabe o choro que tinha que... Porque é um choro que a gente viu a Angela Merkel tendo. se não me engano, eu acho que o Trump teve um dia que se emocionou com o negócio da Covid. O Trump. Então a gente viu os caras mais perversos do mundo. A gente viu gente de extrema. A gente viu todo mundo ali se conectando com o sofrimento. E o Bolsonaro, por isso a gente chama de sociopata, ele nunca se conectou com esse sofrimento. Como ele agora não está se conectando com o sofrimento das pessoas. Está acontecendo agora. E não mandou uma mensagem. Entendeu? Então é um choro ontem que realmente acaba causando uma enorme indignação. E não tem como não compreender essa indignação toda.